Dois novos contraceptivos foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Eles se somam a métodos já oferecidos pelo SUS. A meta é apoiar mulheres e homens no planejamento familiar e na prevenção de doenças. Rayane é mãe do Nicolas de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha 16 anos. Hoje, em um relacionamento sério, trabalhando e fazendo faculdade, outro filho não está em seus planos. Por isso, optou por colocar o dispositivo intrauterino mais conhecido como Dio. Eu usava o injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo Dio. Prefiro estudar, terminar minha faculdade e ter uma vida estabilizada, para depois ter um outro filho. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão para diminuir o índice de gestações não planejadas e reforçar as ações de sexualidade responsável. O governo federal disponibiliza diversos tipos de métodos contraceptivos pelo SUS. A intenção é, a mulher quer ter filho, ok, mas que ela tenha, no momento ideal, que ela programe isso, ou com a família ou ela mesmo, né? O corpo é dela. Então, planejar é o ideal. Além do Dio, o SUS oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais em pílulas e injetáveis, diafragma, laqueadora e vasectomia. Tudo de graça. Para ter acesso aos métodos contraceptivos, é só procurar uma unidade básica de saúde. A mulher ou o homem, ele é acolhido, ele tem uma escuta dentro da, uma escuta qualificada, uma escolha junto com o usuário, do qual o melhor método contraceptivo para aquele usuário. E aí, esse método é disponível dentro da farmácia básica. E aí, esse método é um método contraceptivo para aquele usuário.